E aí galera, boa tarde, estamos passando aqui em Ubalvá, posto de reforço aqui à minha direita, são 15 horas e 22 minutos, dia 14 de junho de 2015, vou deixar o registro, o estado do Sergipe BR-101, sentido sul. Estamos passando aqui do lado do posto, não ia parar aí, mas está muito lotado, vamos lá para frente. É um grande ponto de apoio aí. Olha uma garoinha aí, uma chuvinha. Já registrado a cidade aí, 26 graus. O asfalto afundando, se detenhorando. Não mudou nada, está do mesmo jeito que estava em 2005, 2006, 2007, 2008, há muito tempo atrás. Não se desenvolve, não tem o que se desenvolver, se se desenvolveu é coisa muito significante. Também não tem aqui, né, tipo uma grande indústria, alguma coisa assim, mas é uma cidade bem bacana, é um pessoal bacana aqui. Eu gosto de lugar que sempre parava por aqui, sempre parava por aqui, sempre tem ponto de apoio bom aí. E... Pra comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. Vocês podem ver aí, os caminhões sempre param do lado do seu mercado aí. Pra comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. suprimentos, suprimentos, na estrada, nas gavetas. Peça, arrumar alguma coisa. Mas tirando isso, não mudou muita coisa não. Sinalização precária, como vocês podem observar, não existe sinalização horizontal na via. Cuidado muito pouco. É... Bem assim, largado pelo poder público, né. Ninguém se preocupa com muita coisa não. Tá funcionando desse jeito, os caras desse jeito. Aqui vai pra Itabaianinha, tem os meus amigos lá Itabaianinha também. Um abraço pra galera lá, Itabaiana, Itabaianinha. Trânsito é... Como já falei nos vídeos anteriores. Sem regra. Fica o registro aí galera, então. Uba, 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 Uba. Umba, Umba. É por aí. Não acerto muita pronúncia não. Valeu galera, um abraço. Até mais tarde. Registrando aí. Dá um curte aí, ó. Dá um joinha no vídeo. Compartilha, comenta. A gente agradece. Obrigado. Diário de bordo de um caminhoneiro. QRA Samular. Tchau. Tchau, tchau.